As turmas estão sempre lotadas. A maioria mulheres que preocupadas com a saúde e o bem-estar procuram praticar alguma atividade física. O projeto da Academia da Saúde existe há mais de 10 anos e está vinculado à Secretaria de Saúde de Pato Branco. A Secretaria de Saúde de Pato Branco possui duas academias da saúde. Uma que atende a zona sul de Pato Branco e outra que fica no Largo da Liberdade e atende os bairros próximos. Para participar, o morador pode se inscrever junto à Academia da Saúde ou também quando tem a indicação médica e aí sim é encaminhado diretamente para uma vaga. A Academia da Saúde da zona sul de Pato Branco é coordenada pela profissional de educação física na área da saúde, Michele Aline Duarte. A gente tem a livre demanda da população diante das vagas ofertadas que nós temos dentro de todas as possibilidades das modalidades também e também encaminhamentos das unidades de saúde. Esse encaminhamento a gente já consegue alocar esse aluno para a prática de exercícios físicos ou reabilitação. Então a gente trabalha com muitas modalidades dentro da prevenção e promoção em saúde. No Céu das Artes, as aulas acontecem uma vez por semana. São turmas nos períodos da manhã e da tarde. Entre as alunas está a Beloni, que faz as aulas por indicação médica. Eu faço todo dia uma atividade física. Então o médico pediu, eu fazia três vezes por semana e ele pediu para mim fazer cinco no mínimo, porque eu tenho dores no corpo e um pouco é por causa do meu trabalho, que eu trabalhei, me aposentei e daí eu faço todo dia uma atividade. Quem consegue uma vaga no projeto não falta às aulas e fala dos benefícios da prática de atividades físicas. É muito bem. Nossa, é muito bom para a saúde. A gente fica mais leve, mais solto. É muito bom. Fica mais disposta. Mais certeza. Sempre, né? A professora Michele, ela nos dá as coordenações dos movimentos. A gente continua fazendo em casa e é muito bom para o dia a dia. O grande objetivo das ações desenvolvidas pela Academia da Saúde é proporcionar qualidade de vida aos participantes. Promoção e prevenção. Então, como que a gente vai diminuir toda essa parte medicamentosa, toda essa parte de tantas consultas, de tanta procura no índice da parte de saúde, é a gente fazendo a prevenção e a promoção em saúde. E aí entra toda a parte de hábitos saudáveis, promoção de saúde, contemplando a qualidade de vida. Então, a gente precisa ter essa cultura a cada dia a mais, que seja fortalecida, para que todos tenham esses benefícios e possam participar desses grupos. E aí entra toda a parte de saúde. E aí entra toda a parte de saúde.